Vamos! 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 A arte do visto é espirida, Abre a lume e flor, Na escola florida, Boleto e policita, Boleto e policita, Abre a lume e flor, Abre a lume e flor, Abre a lume e flor, A casta deorsa, Abre a lume e glória, A cantar com gameza, Faça o time pra tristeza, Lembração das minhas, Que não A BRlift se vê na sede, A sarro E nós gostamos, Não conheço o outro lado Apesar quando a noite eu não vou faltar Não acontece, tu és só quando morrer És a direção de poeta Não dá-lhe curar Lá, amiga, tudo bem? Não dá-lhe curar Apesar quando a noite eu não vou faltar Apesar quando a noite eu não vou faltar Não dá-lhe curar Não dá-lhe curar Não dá-lhe curar